meu amigo, vai ser desespero até o fim, cara é fato vai ser desespero até o fim porque, cara, é impressionante eu vou criticar lógico, a gente vai entrar nesses pormenores primeiro eu quero avisar que já fiz duas entrevistas com os candidatos a presidente do Santos com o Ricardo Agostinho, no dia de ontem e com o Vladimir Matos no dia de hoje, dia 2 tenho marcado entrevista com o Maurício Maruca e o Diogo Couto para falar sobre a eleição do Santos no dia 9, tá certo Rodrigo Marino e Marcelo Teixeira convidei os dois o Rodrigo Marino ficou de marcar o dia até agora eu estou esperando, tá certo já entrei em contato duas vezes até agora vou ver o horário e não me avisou, já perguntei de novo, continuou falando, vou ver aqui não avisou, mesma coisa do Marcelo Teixeira assessor do Marcelo Teixeira simplesmente respondeu a primeira, perguntou como é que seria e depois na segunda ele nem me respondeu vou perguntar mais uma vez mas se não quiser, foda-se é isso, tá eu, porra né estou aqui abrindo espaço para falar sobre não quer falar foda-se, tá bom sem problema nenhum mas, e agradeço aos que já toparam e ao Agostinho e o Matos que já gravaram já participaram muito obrigado os dois vou deixar o link aí para vocês assistirem e se informarem sobre a eleição do Santos tá certo mas vamos lá vamos falar desse 3x0 para o Fluminense ainda Vila Belmiro primeiro de tudo Marcelo com todo respeito eu entendo que o seu hoje caiu, lógico né mas até antes do jogo de hoje o Santos tinha no período do Marcelo 61,1% de aproveitamento tá o Santos com o Marcelo hoje conquista a terceira derrota desde que ele assumiu né reassumiu o time contra o Bragantino na Vila Belmiro hoje contra o Fluminense é aquele 7x1 para o Internacional tá de resto o Santos pontuou só que o Marcelo desde o 7x1 contra o Inter ele ficou mais medroso de o Santos perder jogo tanto foi medroso que jogos contra o Cuiabá contra o São Paulo e principalmente o primeiro tempo de hoje contra o Fluminense mostraram o medo dele tomar gol só que o medo de perder tira a vontade de ganhar isso aqui a gente fala, fala, fala e a gente bate no pé de novo não tira o mérito do que o Marcelo conseguiu fazer com esse time porque eu tenho plena certeza plena convicção que se não tivesse trocado Aguirre pelo Marcelo o Santos já estaria rebaixado na última rodada no jogo contra o Botafogo eu tenho certeza tá dada o aproveitamento que o Santos tinha somados os três técnicos anteriores o Dary Hellman Paulo Turra e Diego Aguirre o Santos conquistou 30% dos pontos tá é pontuação de rebaixado por exemplo o Goiás tem mais de 30% de de aproveitamento nesse campeonato brasileiro e ainda não foi rebaixado mas tá quase ou seja se mantivesse o aproveitamento dos outros três técnicos eu estaria rebaixado o Marcelo jogou o sarrafo pra cima mas em algumas partidas falhou muito é lógico que é importante pontuar só que o Santos do Marcelo sofre muito dentro de casa muito dentro de casa de buscar vitória tanto que o segundo tempo contra o Fluminense obviamente que é um time muito melhor com muito mais técnica com muito mais bem treinado isso a gente tem que levar em consideração não vou tirar o mérito do Fluminense tá certo mas era um Fluminense já despreocupado com com o campeonato brasileiro já pensando no mundial de clubes obviamente por mérito próprio foi campeão da Libertadores e merece jogar esse mundial de clubes pensando nisso o Fluminense foi envolvente o Fluminense no primeiro tempo do jogo fez um totó com o Santos foi totó cara o Fluminense deitou no Santos no primeiro tempo fez o que quis os gols saíram como o Fluminense quis o Marcelo com o esquema dele ele jogou eu sou entusiasta do 3-5-2 vocês sabem muito bem nunca escondi mas determinados jogos é o tal de se adequar a cada time determinados jogos como esse você escala três zagueiros e dois volantes você dá o meio de campo todo para os caras porque o que aconteceu no primeiro gol do Martinelli que foi um belo gol inclusive os cinco estavam lá na linha defesa voltou o Braga e o Mendoza como lateral isso tem que eu vou falar também os três zagueiros todo mundo recuado para dentro da área e aí entra o Fernandes e o Dodi também dando todo o espaço para o Martinelli poder finalizar e aí cara ele vai sozinho ele carrega a bola finaliza faz um belo gol o João Paulo não tem culpa nenhuma no lance então já acontece isso no segundo gol mesma coisa quando sai o cruzamento da esquerda se eu não me engano o Diogo Barbosa para o Arias cabecear uma linha de defesa todo mundo recuado perto da linha com o Arias sozinho completamente sozinho ele nem pulou ele só mirou a cabeçada e fez o gol então os dois primeiros gols do Santos eu não tiro mérito do Fluminense eu não gosto desse tipo de coisa porque se tirar mérito dos outros você só coloca a culpa em você mas sim houve falha de marcação o espaço foi cedido é óbvio que se você marca o Martinelli dribla e faz o chute aí é totalmente mérito do cara foi muito feliz na finalização mas não pode ceder tanto espaço depois no próprio primeiro tempo o Marcelo percebe que o 3-5-2 não encaixa ele vai para um 4-3-3 com o Mendoza do lado direito o Soteu do lado esquerdo e tentando povoar esse meio só que o meio do Santos não constrói nada os dois cartões dos dois volantes do Santos foram de uma burrice ímpar tanto do Doge que ele vai lá no meio do campo do nada e dá uma bicuda no jogador do Fluminense e toma um cartão amarelo tanto que ele toma uma bronca do Marcelo é para jogar bola não é para bater você pode ser raçudo mas esse tipo de demonstração de raça em jogo é uma burrice mesma coisa do Fernandes ele vai e toma um cartão amarelo numa falta boba num lance perdido no meio de campo ai estou marcando não é assim cara sabe então aí para o segundo tempo ele muda ele vem com o Maxi Silveira e mexe no time só que o Santos começa a empilhar chances eu vou obviamente elogiar a partida do Fábio que foi gigantesca há 43 anos de idade uma partida espetacular ele fez pelo menos três milagres e duas defesas muito importantes tá fez isso o Santos também chutou três bolas na trave e o Nino salvou um gol em cima da linha do Julio Fute agora eu quero entrar no aspecto Marcos Leonardo Marcos uma boa cara sou teu fã você sabe cara você está de frente para o gol você vai me dar um calcanhar para trás para pô meu irmão dar uma bicuda para o gol está 3x0 para o outro o terceiro gol do Fluminense eu tenho que falar o Santos estava lá na frente enfiado quase leva o quarto seguida mas estava lá na frente tentando macetar mas tentou buscar no segundo tempo isso me incomoda por que você quer buscar um resultado por que você não faz isso no primeiro tempo enquanto você tem ímpeto físico por que tem que ser no desespero vai atrás agora a gente tem que empilhar a chance beleza é alguns jogos isso acontece mas a postura inicial do Santos foi de uma covardia de um medo de perder totalmente exacerbado o Santos nem estou tão pressionado nesse jogo agora a pressão volta toda para o Santos esse é o ponto não tem por que não tem por que fazer isso você tem que estudar o adversário entender o Fluminense ele tem por característica muita troca de passes é característica do Fluminense então o Fluminense está sempre trocando passes no primeiro tempo o Fluminense foi um epopeio o Fluminense fez o que quis com o Santos então assim trocando passes no meio de campo quando você dá espaço para o meio de campo ficar trocando passes o que acontece e o Diniz o que ele faz ele puxa os dois pontas para construir fica o Cano se movimentando no ataque também volta para construir e o meio de campo cheio de jogadores e o Santos com três caras no meio de campo três caras para marcar seis caras como que vai pegar a bola num jogo como o Fluminense você tem que povoar o meio de campo olha o jogo da Libertadores entre Fluminense e Internacional tudo bem que o Fluminense se classificou mas principalmente o primeiro jogo no Maracanã o Inter foi melhor foi um empate dois a dois com o Inter tendo comando no meio de campo o Fluminense sofrendo para construir jogou muito bem mas o Inter foi melhor quem pegou os dois jogos da Libertadores o Inter jogou melhor os dois jogos o Fluminense ganhou merecidamente porque é um time melhor fez um campeonato melhor mas a disputa entre os dois o Inter jogou melhor boa parte do jogo acabou perdendo porque é um time melhor do outro lado porque consegue achar possibilidades maiores mesma coisa no jogo com o Santos obviamente que o Fluminense é um time melhor muito mais bem preparado é muito melhor treinado do que o Santos mas mesmo assim cara mesmo assim você não pode abdicar do que você tem de melhor pô Marcelo você sabe que o melhor que o Santos tem é a construção dos jogadores de frente por que você vai ser covarde esperar o Fluminense cara não tem por que sabe puxa a pressão toda para a gente de novo graças a Deus o Vasco perdeu para o Corinthians então o Santos tem que agradecer muito ao Corinthians por causa disso porque senão era mais desesperador ainda porque se o Vasco vence o Corinthians e eventualmente o Bahia está jogando com o São Paulo agora está empatando enquanto isso o Bahia vence o São Paulo o Santos está na zona de rebaixamento de novo com obrigação de vencer os dois jogos então assim é desespero até o final cara de novo reconheça o mérito do que você fez mas não pode ser covarde tem que buscar a vitória e o Santos a gente sabe o Santos conseguiu pontos extremamente importantes em final de jogo né contra o Botafogo foi isso estava perdendo boa parte do jogo contra o Flamengo foi isso estava empatando boa parte do jogo mesmo com a mais então assim não pode se contentar com empates e não pode se contentar só com jogar bem fora de casa de vencer fora de casa o que virou o Santos cara o Santos vai jogar na Vila Belmiro é certeza que não vai ganhar não vai fazer gol três jogos seguidos sem marcar um gol na Vila Belmiro cadê o Alçapão cara e a torcida está ali então parabéns para a torcida de novo né cantou incentivou o jogo inteiro fez festa né eu sinto muita falta do Ricom acho que ele é imprescindível para comandar esse time dentro de campo porque o Santos parece perdido totalmente perdido sem ele o Fernandes não limpa a unha do pé do Tomazencon e o Dodi cara o que aconteceu primeiro semestre foi bom mesmo o time sofrendo foi um dos jogadores mais regulares depois não consegue trocar dois passes sofre demais cara eu não vou entrar no mérito de criticar o Mendoza porque você pega um atacante joga de lateral esquerda de meia esquerda de ala esquerda para tentar resolver para ele marcar é muito complicado cara é muito complicado tá certo então assim não vou criticar e pegar no pé do Mendoza até acho que ele fez uma partida boa ele chutou ele finalizou ele deu trabalho para o Fábio o Fábio fez boas defesas em finalizações do Mendoza mas não é para jogar de ala entendeu depois que ele chega mais perto da área até construir alguma coisa em determinado momento eu falei pô o Soteldo era o mais consciente eu falava tá perdendo as bolas mas meu irmão ele jogou sozinho o Marcos fez uma partida péssima péssima a partida do Marcos hoje foi nossa cara acho que foi as piores que eu vi ele fazer é displicente em muitos lances eu entendo que ele vai querer embora eu entendo que faz parte do projeto dele mas puta merda e cara se é para jogar assim é melhor jogar com o Furt de começo de jogo o Furt entrou e deu muito mais trabalho para a defesa do Fluminense fez perdeu chances obviamente mas muito mérito do Fábio nas defesas dos chutes que o Furt deu e um gol certo que o Nino foi extremamente além de sorte competente para poder tirar aquela bola em cima da linha tá muito bem colocado ali se colocou muito bem na direção do chute do Furt que o Furt tirou o lance abriu o espaço o Fábio caiu ele chuta e o Nino consegue entrar na frente e tirar então cara se é para fazer isso é melhor que não jogue o Marcos fique no banco e outra era para entrar com o Morelos o Morelos não estava disponível não está bem fisicamente põe o final o Morelos é muito melhor que o Silveira mas muito 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 de longe então tem que pensar nessas possibilidades o Santos tem que ganhar seus jogos o Santos tem que eu entendo que sofrer faz parte porque eu não culpo o Marcelo e o Galo pela realidade que a gente vive mas eu tenho que responsabilizar o Marcelo de ele ser covarde num jogo que o Santos tem que obrigação de vencer porque de fato o Santos começou com uma postura covarde contra o Fluminense três zagueiros e dois volantes todo mundo recuado com um buraco no meio de campo entre eles e o ataque tudo bem que não tinha o Lucas Lima que nem está sendo titular mais tudo bem que o Soteudo estava encarregado da armação mas mesmo assim é muito pouco tanto que era cinco três, cinco, dois mas era um cinco três, dois basicamente era um cinco, três, dois se você ainda puxa o Soteudo para o meio de campo é um cinco, quatro, um com três volantes porque o Jean Lucas também é volante então assim três volantes com um que tem um poder de marcação razoavelmente bom que é o Fernandes o Dodi perdidaço no jogo muito mal escalado e o Jean Lucas que não vem bem eu entendo faz parte mas é um jogador extremamente talentoso a gente sabe disso não vem bem não vem numa boa fase recentemente mas não pode permitir o Santos não pode ser permitivo desse jeito é um 3x0 doído doído demais agora vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa com obrigação de vencer até porque a gente tem apesar dessa derrota o Santos ainda tem chances de ficar na primeira divisão mas você não pode ficar dependendo dos outros você tem que depender de si infelizmente hoje o Marcelo errou tudo ele arrumou o time para o segundo tempo arrumou mas ele errou tudo nas escolhas iniciais estava conversando com o Rodolfo Gomes do Futebol Teco sobre o jogo e a gente já falou no começo já era estava 2x0 e controle absoluto do Fluminense então é lógico que as chances criadas empilhadas pelo Santos segundo tempo ficam com aquele gosto de que podia ter feito mais mas cara ficou muito porque o Fluminense meio que deu uma desacelerada também então complicado mas enfim vamos sofrer cara estamos fadados a isso pelo menos até o fim desse ano não vejo a hora de Andrés Roeda ser usurpado da história do Santos Futebol Clube mas estamos juntos até o próximo vídeo e valeu